Como conseguir o apoio da família para estudar? Muita gente estuda, mas não tem o apoio dentro de casa. Ou os pais não entendem que você está estudando, ou a esposa, o marido não entendem. Enquanto você estuda, a pessoa fica pedindo para você fazer outras coisas. Ou não ajuda, não contribui, fica aquele barulho dentro de casa. Quando você diz que vai estudar, as pessoas simplesmente ignoram. De duas uma, ou eles não estão cientes da responsabilidade. Ou você simplesmente não está estudando com tanta seriedade assim. E aí eles percebem que você usa o estudo como uma forma de desculpa. Ah, quando é para fazer alguma atividade dentro de casa, quando é para ajudar, você diz que está estudando. E aí a sua família acaba criando um assina contra os estudos. E não acreditando em você e não ajudando. Porque não vêem aquilo como algo que é realmente concreto, algo que é próximo, algo que é realizável. Ou não acredita em você, né? O que é que você pode fazer? Você tem que dividir esse sonho com as pessoas da sua casa. Com as pessoas que deveriam acreditar em você. Você precisa deixá-los conscientes da responsabilidade que é aquilo, a seriedade que é o estudo, a seriedade que você leva àquele momento de estudo. E você também tem que fazê-los entender que aquela aprovação vai contribuir para todo mundo na sua casa. Seus pais serão beneficiados, sua esposa, seus irmãos. Quem estiver com você, perto de você, vai ser beneficiado. Eu não estou falando aqui só financeiramente, não. Estou falando de realização. Quem não quer um filho? Qual pai que não quer um filho que venceu na vida? Qual esposa que não quer um marido que conseguiu conquistar um cargo público, que conseguiu vencer na vida? Todos querem. Muitas vezes eles não entendem a responsabilidade. Não entendem o sacrifício que é necessário para você conquistar esse objetivo. Mas eles não estão fazendo isso para o seu mal. Você precisa fazê-los entender ou simplesmente mostrá-los que aquilo ali realmente é algo importante. E às vezes você vai conseguir mostrar com resultados. Quando você começa a ter resultados, quando você começa a ficar bem colocado, bem classificado. E as pessoas começam a ver que aquilo ali é possível. Ou simplesmente tentar conscientizar. E se você não conseguir uma coisa ou outra, paciência. Você não vai desistir do seu sonho. Você vai tentar criar um meio termo, tentar criar um equilíbrio. Para que você conviva bem com a sua família, com o seu cônjuge, com o seu namorado, seu noivo, sua noiva. Enfim, com as pessoas que estão perto de você. Para que você consiga estudar e ao mesmo tempo levar uma vida social, levar uma vida familiar com equilíbrio. Para que você consiga, de fato, ter um momento de estudo. Mas você não ignore completamente o fato de morar com outras pessoas e precisar dar uma assistência para essas pessoas. Então procure esse equilíbrio. Procure conscientizar as pessoas que estão ao seu redor. Porque esse é o melhor caminho para que você consiga estudar de forma tranquila e estudar de forma comprometida. Porque é muito melhor quando você estuda com o apoio das pessoas que estão perto de você. Se você não consegue de jeito nenhum esse apoio, paciência. Você não vai largar o seu sonho de querer passar no concurso público. Então o tempo vai mostrar para as pessoas que estão ao seu redor que você precisa daquele momento. E daqui a pouco você vai ser aprovado. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer, olha, realmente você estava certo. Você precisou se sacrificar, mas valeu a pena. Aí vão dar aquele tapinho nas costas, parabenizar. E bola para frente. Você tem que tirar de letra essas situações e não deixar de estudar. Não usar esses obstáculos, esses problemas, essa falta de apoio como desculpa para não estudar e para não vencer na vida. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Assine o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.